Muito bem, essa é a nossa última aula da disciplina PGEE 936. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre dispersão. Continuando o que a gente falou na última aula sobre propagação em mesmas materiais. Na última aula a gente falou de atenuação, devido às ressonâncias que podem ocorrer na matéria. E agora um outro fenômeno importante é o de dispersão. Dispersão sempre ocorre quando o índice de refração ou função permissividade depende da frequência. Isso torna a velocidade de fase dependendo da frequência. E se você injeta um sinal composto de vários harmônicos, cada um com a sua velocidade de fase e uma frequência distinta. Então você vai ter, quando você recompor, uma réplica um pouco distorcida do sinal de entrada. Então, nessa aula de hoje a gente vai dar uma revisada rápida no espectro de uma função qualquer, especificamente funções físicas, funções que são funções reais. Vai ver algumas propriedades da transformada de Fourier dessas funções. E aí a gente vai propagar uma função de espectro limitado, de banda limitada, no meio dispersivo e vai, nesse contexto, identificar velocidade de fase e velocidade de grupo ao reconstruir o sinal na saída. A gente vai fazer algumas ilustrações de propagação em meios dispersivos. Quando se tem um... Em geral, na aproximação de cálculo de velocidade de grupo, a gente imagina que a velocidade de grupo pouco varia com a frequência, mas se ela variar com a frequência, é um efeito forte de dispersão. Como o nome está dizendo, a gente vai poder identificar bem, certo? O que vai ser exatamente a expressão é a gente poder visualizar esse efeito. Bom, observem que... Se você está no vácuo, né? O número de onda é relacionado à frequência de uma forma linear. A número de onda de onda plana, ou seja, índice de refração unitária. A gente agora, a partir desse momento, a gente vai desprezar, vamos desprezar efeito de perdas. Perda já foi considerada, né? Anteriormente, a gente vai considerar agora que o meio não tem perda, que as perdas são desprezíveis. A gente quer ver esse efeito apenas da questão da dependência em frequência da velocidade de fase. Então, se você tem o meio material que nós vimos anteriormente, que nós temos de ressonância, né? Se você olhar a parte real do índice de refração, ele vai ter uma característica mais ou menos assim, né? Essas são as regiões de ressonância. Ômega 1, ômega 2, ômega 3. Então, se a gente faz um gráfico do índice de refração versus frequência, a gente observa que o índice de refração depende da frequência e perto das ressonâncias, a variação é violenta, né? É muito rápida, ela aumenta, diminui e assim por diante. Longe da ressonância, você tem uma função aqui que tem pouca variação, mas essa variação tem de ser levada em consideração, você realmente quer calcular, por exemplo, os limites de transmissão de informação em canais de comunicação. Então, por menor que seja essa variação com frequência, ela influencia a capacidade de transmissão de informação em canais de comunicação. A gente vai ver por quê já, já. E é isso que a gente quer poder entender. Ou seja, se você tem um meio dispersivo, n é a função da frequência, a constante de fase, a gente vai chamar de beta nesse caso, porque a gente reserva o k para o número mais geral, que é o número complexo. A constante de propagação, a constante de fase seria a parte real de k, tá certo? Então, no meio não tem perda, caiu a beta, né? E passa a ser apenas um fator novo que aparece aqui, que é o índice de refração vezes ômega sobre c. As perdas são desprezíveis, né? Bom, quais são as consequências desse índice de refração variável com a frequência, né? Ora, no vácuo, a velocidade de fase, quer dizer, a velocidade de fase em geral é por definição ômega sobre o número de onda, né? No vácuo seria o k0. Ora, k0 é ômega sobre c, né? Então, ômega sobre k0 vai dar c, que é constante independente da frequência. Qualquer frequência tem a mesma velocidade de fase. Então, o único meio, rigorosamente, em que você não tem dispersão alguma é o vácuo. Qualquer outro meio material vai ter algum nível de dispersão. Porque se você tem agora um meio dispersivo, que vai calcular agora a relação entre ômega e o número de onda, que a gente chama de beta, né? Agora vai dar o quê? Ômega sobre o número de onda, que agora tem um n na frente do ômega sobre c, e vira uma velocidade c sobre uma função da frequência, e que você tem uma velocidade de fase dependente da frequência. Então, se você tem um sinal, certo? Real, né? E você vai propagar esse sinal no meio dispersivo, né? Você na entrada joga uma função f, na saída você joga uma função g. E para você, como isso vai ser uma propagação, o canal, para você propagar, você tem que estar com esse sinal em geral. Por exemplo, um sinal de áudio, né? Tem uma banda de 15, 20 kHz de frequência, né? Frequência de 0 a 20 kHz, certo? Se você vai transmitir isso através de um guia de onda, o 20 kHz não passa no guia de onda, dependendo do guia de onda. Então, você vai ter que modular essa função com uma portadora que pegue o espectro de frequência, jogue no espectro de frequência de transmissão do meio dispersivo, daí você transmite, e você tem um sinal de saída, e você demodula o sinal e obtém o sinal de saída. Então, o que você faz é decompor o sinal, seja ele original ou modulado, em componentes de Fourier, f de ômega, né? E você propaga individualmente cada frequência, e nós sabemos cada frequência, se você tem uma onda plana, no caso, né? Vai se propagar com o fator de propagação temporal exponencial de j, ômega, t, e um fator espacial, menos j, beta, z, e para z igual a l, que é o comprimento do canal, você vai ter exponencial de menos j, beta, l. Então, você tem uma componente de Fourier na entrada f, na saída, uma componente de Fourier g, que é simplesmente linearmente relacionada a f, sistema linear, e daí você tem, propaga cada componente de Fourier com uma velocidade, e quando você recompõe, então, você decompõe a f em componentes de Fourier, f de ômega, propaga cada uma com velocidade, agora, só que cada velocidade é c sobre n, como cada componente para uma dada frequência, a velocidade de uma componente de Fourier vai ser bem específica, né? Vai ser variável com a frequência. Então, você pega a superposição g, e forma g de t, e demodula e obtém a informação que você quer propagar. Então, a questão é essa, dispersão, o que que é? Cada componente de frequência chega na saída com um defasamento específico, distinto, né? Então, você tem uma cópia mais ou menos distorcida de f, né? Certo? Então, como eu falei, você tem um procedimento de propagação de um sinal, né? Um pacote de informação num canal qualquer, é modular com a frequência de portador do ômega c, por exemplo, né? O fissão cosseno de ômega ct, a gente vai ver, isso em termos de espectro de Fourier é deslocado no espectro de frequência, como a gente vai ver já, gera a função modulada, propaga S através do canal, e na saída você usa um circuito de demodulação para recuperar a informação, né? Você tira a portadora, você demodula, tira a portadora, e você obtém o sinal original. Vamos só ver mais ou menos como é que é essa, ou seja, a gente precisa lidar, precisamos lidar com decomposição de uma função em seu espectro de Fourier para poder avaliar o que vai acontecer quando você propaga cada componente de Fourier e recupera na saída o sinal, né? Precisa saber qual vai ser a velocidade, já que cada componente de Fourier tem uma velocidade de fase específica, quando você tem um pacote de velocidades, qual é a velocidade afinal de contas que vai surgir do outro lado, né? Então, essa aqui é a questão. A gente vai ver que essa velocidade é chamada velocidade de grupo e a gente pode identificá-la com base nas propriedades dispersivas depois do canal de transmissão, né? Então, por exemplo, em geral, a função que você quer transmitir sendo ela real, né? Tem um bit de informação, por exemplo, função localizada, né? Então, você pode calcular transformada de Fourier usando essa expressão conhecida. Esse fator é arbitrário, você pode botar um sobre raio de 2π e a transformada inversa aparece um sobre raio de 2π aqui ou você pode botar o 2π aqui e aqui aparece um na frente. Então, a forma como se define essa transformada é... pode ser qualquer uma você pode botar um fator de escala na frente. O importante é que você vai ter um espectro, né? Esse espectro vai ter isso aqui é uma função f sendo real f pode ser um número complexo dependendo de como você qual é a fase do sinal, né? Porque quando você modula você aflita a fase do sinal é uma função real. Então, você vai ter módulo e fase se a função é real então ela tem essa propriedade o conjugado dela é igual a ela mesma e se a gente pegar a expansão de Fourier e calcular o conjugado você vai ter conjugado de f exponencial de menos jω se aparece menos j aqui sabe? E igualando essas duas coisas e aqui se eu faço uma mudança de variáveis ω' igual a menos ω aqui vai ficar f conjugado de menos ω' aqui menos ω' vira mais ω' dω' é menos dω fica um menos na frente e a limitação muda de sinal de posição invertendo os limites você fica com f de conjugado de ω' ω' jω' essa doarévia muda isso aqui na realidade é menos ω exponencial de ω tanto faz se você bota a linha ou não certo? Então se você iguala essas duas expressões você observa que a expansão é única então f conjugado de ω se eu mudar aqui o sinal é igual a f de menos ω essa é a propriedade do espectro de uma função real certo? f de conjugado de ω igual a f de menos ω se você usar módulo e fase né se eu compõe módulo e fase né então f conjugado digamos que a a a a a a função eu já escrevi aqui antes né eu acho a função é da forma f de ω né igual a módulo de f de ω magnitude de fase exponencial de j φ que também é a função de ω né então o fato de f conjugado de ω ser igual a f de menos ω então vamos calcular aqui o f conjugado isso é o conjugado e f de menos ω simplesmente módulo de f de menos ω exponencial de j de j f de menos ω quais são as propriedades que a gente obtém né primeiro que o módulo é a função par e a fase é uma função impar né que fase esse número é real né então a segunda é ff de menos ω é igual a menos ff de ω né então você teria aí mais ou menos esse comportamento aqui é aqui está o módulo são par né espectro limitado aqui dá a fase né além disso tem algumas propriedades importantes da transformação de Fourier né então se você comprime no tempo você alarga no espaço de frequência e vice-versa vou mostrar aqui rapidamente tá algumas simulações né você tem aqui deixa eu ver aqui um pouquinho é aqui tem um exemplo né aqui a função temporal do lado esquerdo comprimida no tempo né então ela tem alta frequência porque ela tem variações rápidas né no tempo então você tem frequências aqui espaço de frequência você tem a transformação de Fourier e o módulo tá alargado se você vai e alarga no tempo né você comprime nas frequências então quanto mais mais lenta é a variação temporal da função para avaliar suavemente né menos menos componente de frequência você vai ter no espécie de frequência né tem frequência zero e uma pequena faixa estreita em torno de zero né essa é uma propriedade importante tá muito bem bom então como eu falei anteriormente para você transmitir um pacote de informação num canal específico né você tem que colocar esse pacote numa faixa de frequências que o canal propaga né guias de ondas retangulares por exemplo eles tem frequência de corte né abaixo da qual ele não tem propagação então você tem que pegar se você tem uma faixa de frequências por exemplo você quer transmitir informação num guia de onda que transmite gigahertz né se a sua informação é kilohertz sinal de áudio por exemplo então você tem que pegar essa essa informação jogar né deslocar o espécie de frequência para as gigahertz para transferir através do canal né e como é que se faz isso modulando né o sinal então o que a gente faz né você pega o sinal e modula ou seja você faz um pega um detector tá certo adiciona dois sinais f e cosseno e pega o sinal soma e joga num detetor quadrático ou seja que ele eleva ao quadrado o sinal então quando ele eleva ao quadrado o sinal uma das componentes é um produto de duas funções né então você pode gerar essa função essa função a transformada de Fourier do sinal modulado né pode ser calculado facilmente né é você aqui primeiro decompõe o cosseno né a portadora tem frequência ômega c né então você lembra que o cosseno de ômega ct decompõe em exponenciais complexas então o que acontece quando você calcou a transformada de Fourier você vai ter f exponencial de j ômega ct vezes exponencial de j ômega t e um outro termo f exponencial de menos j ômega ct exponencial de j ômega t dividido por 2 então na prática né isso aqui por exemplo a integral a integral de 1 sobre 2π né integral em dt f de t exponencial de j ômega mais ômega c vezes t é a transformada f calculada em ômega mais ômega c né então se você for ver o s de ômega né se não modulado vai ter 1 meio de f de ômega mais ômega c mais f de ômega menos ômega c tá o que significa né se você tem um sinal que tem originalmente a função f tem uma banda limitada em frequência né no fundo isso aqui você deslocou em torno de menos ômega c e aqui você deslocou em torno de mais ômega c então o seu sinal tá certo ficou com parte foi deslocada para ômega c e parte para menos ômega c né então a frequência negativa tem um significado apenas que o espectro tá do lado negativo mas isso aí também propaga no canal né a frequência positiva e negativa é só uma uma um ativismo matemático né pra gente poder reconstruir sinais certo a fase continua sendo a função ímpar né certo você tem uma função a fase é uma função ímpar né s mantém as mesmas propriedades né porque se f é é o espectro de uma função real certo então s vai ter também vai ser também o espectro de uma função real né como nós construímos certo então vai ter essa mesma propriedade a fase vai ter uma função ímpar e aqui você tem uma função par né com o espectro de deslocado vamos dar uma olhadinha aqui nas simulações é deixa eu talvez eu posso talvez aqui dar um exemplo de eu deslocando né os sinais certo e olhando aqui pra fase né se desloca que é o ômega c isso aqui é o espectro original de uma função limitada uma gaussiana né então tá o dobro tomando um pouquinho pra calcular certo ele não tá muito gostando dessa função né bom isso aqui é tem alguma coisa estranha deixa eu modificar a função original aqui que tem alguma coisa errada deixa eu botar a função com o seu nome mega ct original né certo da portadora deixa eu calcular de novo vamos dar uma olhada aqui pronto tá aqui aqui está é então você tem aí variando deslocando em frequência né a fase era zero tá certo quando a frequência é zero a função f tem fase zero deveria ter alguma fase aqui não sei porque não está aparecendo a fase aqui ah não porque está plotando outra coisa desculpe está plotando argumento de s ah não é deixa eu botar a função seno aqui daí a gente vai poder ver essa fase né é essa nesse exemplo específico a fase é zero porque a função é totalmente real né certo então é uma função real então a a fase é talvez se eu botar seno apareça uma fase aqui seno modular a função seno nós teremos aí alguma fase muito bem deixa eu só frequência zero ômega c igual a zero acho que ele calcula né ah não aí vai zerar tudo não pode é não vai funcionar vamos botar aqui um deslocamento qualquer só para a gente ver a fase e o módulo direito então você tem aí é o deslocamento e mostrando a função fase que é ímpar né a fase da função é menos pi sobre 2 depois passa a ser pi sobre 2 quando você muda a frequência certo a fase seria pi sobre 2 né mas quando você muda a frequência muda o sinal de frequência ela muda para menos pi sobre 2 tá e você desloca o espectro limitado de uma certa quantidade certo é muito bem então é é bom então só resumindo a função modulada tem um espectro que tem as mesmas propriedades né módulo é par fase da função modulada é ímpar né bom então essas são as propriedades de espectro de uma função real vamos agora ver conceituar essa questão de velocidade de propagação velocidade de fase nós já sabemos o que é né originalmente definida a velocidade de fase é a velocidade é a velocidade com que um observador se moveria com a frente de onda para ver a mesma fase isso quer dizer certo não quer dizer que é a velocidade de propagação de informação em si né bom então vamos calcular então vamos propagar um sinal através de um canal dispersivo e ver o que acontece na saída na entrada você tem uma função do tempo em z igual a zero na saída em z igual a l primeiro ele decompõe no espectro de Fourier então você vai ter aqui o espectro s de z igual a zero ômega e na saída s de z igual a l ômega lembrando que cada companhia de Fourier vai se propagar aqui mais ou menos como sendo um onda plano com aquelas propriedades que nós já conhecemos né vamos chamar esse s de z igual a l sl de ômega s de z igual a zero s zero de ômega esse é s maiúsculo né e cada companhia de frequência se propaga de acordo com aquele fator de propagação exponencial de menos j beta l né então na entrada você tem s de entrada é a transformada é inversa digamos assim certo na verdade isso aqui é j omega t é tá certo exponencial de j omega t de ômega né e na saída você vai ter sl exponencial de j omega t de ômega se calcula se transforma para ver de que forma essas funções se parecem né como é que eu comparo uma com a outra qual foi o tempo que decorreu entre entrada e saída vamos calcular vamos calcular s na saída j omega t j omega t j omega t então você pode simplesmente combinar essas duas exponenciais omega t menos omega l sobre c de ômega então isso na realidade é o que s zero de t menos l sobre c ou seja ou seja exata exata de s zero então você tem mais ou menos essa propriedade aqui certo você tem um pacote de onda se propagando desse jeito certo então isso aí é o sinal modulado é uma função de espectro limitado produto de uma função mais ou menos digamos uma gaussiana vezes uma função que é cosseno de ômega ct você tem uma portadora de alta frequência então altas oscilações rápidas dentro da oscilação mais lenta do pacote de informação que está aqui certo então aí está a propagação é assim que ela se dá eu posso demora um pouquinho para calcular por isso que tem esses então é assim que se propaga o sinal no meio não dispersivo a velocidade todas as componentes de frequência viagem com a mesma velocidade velocidade da luz no vácuo então você tem aí ou então baixíssima dispersão mais ou menos todo mundo tem a mesma velocidade muito bem vou fazer agora o segundo caso o meio com meio dispersivo vamos admitir agora em princípio que o meio o sinal tem banda estreita em relação em relação a frequência da portadora ou seja o sinal ocupa uma banda de frequências de largura delta ômega muito menor que a frequência central ômega c então nessa situação nós temos que se a banda de frequências é pequena então o beta varia no espectro o espectro s de ômega vai ter uma largura certo vai estar lembre-se que ele vai estar deslocado em cada cada região tá certo mas vai ter uma largura em torno de ômega c da ordem de delta ômega tanto aqui atrás certo uma 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 banda estreita então em toda essa faixa de frequências ou nessa beta pode ser aproximado como sendo beta no centro aproximadamente mais primeiro derivado da função beta de ômega em ômega igual a ômega c e observem que isso aqui tem dimensão de inverso de velocidade né vamos chamar isso aqui de vg vamos chamar isso de velocidade de grupo que isso vai dar a informação do pacote em si como o pacote viaja a gente vai ver porque mas vamos já dar o nome né agora velocidade de grupo ou seja é o inverso da derivada de d-beta de ômega ou alternativamente vg igual a d-ômega d-beta em beta igual a beta c que é o valor central da constante de fase né ou você calcula d-beta de ômega e calcula o inverso da velocidade de grupo ou calcula diretamente d-ômega d-beta expressão de função de beta e calcula a velocidade de grupo diretamente né bom então quando eu faço essa aproximação eu linearizei algo que é não linear né linearizou isso só vai ser válido em uma estrela faixa de frequência isso é razoável em muitas situações então a gente linearizou agora então você ficou com beta de ômega agora é beta central mais uma função linear de ômega e o sinal de saída vai ser simplesmente agora né s0 exponencial de menos j beta l né que vai ser beta c l exponencial de menos j isso aqui vezes l certo que dá esse fator aqui tá e na saída você calcula a transformada de Fourier para obter o sinal né então observe que agora usando a propriedade de sl né é igual a s0 exponencial que tá aqui em cima tá certo então você vai ter o s0 tá aqui que é a combinação de duas transformadas deslocadas né aqui tá ainda sem linearizar a função então se você tem f ocupando uma faixa estreita você pode escrever essas integrais observe que por exemplo essa integral aqui quando envolver essa função vai ocorrer só na região de existência de f que vai ser lá do lado positivo né em torno de ômega c essa outra integral só vai ocorrer do lado negativo em torno de menos ômega c tá então a gente pode fazer aí na realidade duas integrais essa tá centrada em ômega igual a menos ômega c então na prática a gente integra a integral de menos de fina mais de fina vai ser só a integral em torno dessa região aproximadamente né pode ser um pouco maior que isso certo mas só para indicar que a gente está na região negativa é observe que a gente tem que aplicar uma frequência ômega c que desloque o suficiente né se você não deslocar o suficiente você vai ter aliasing que é um efeito conhecido certo você tem que separar na frequência totalmente os espectros né dos dois lados como a gente fez aqui né tem que separar bem certo para evitar que aconteça isso aqui você está em uma região em que eu não separe não 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 é demora para calcular a gente tem os dois espectros aqui está muito alto o valor mas estão aqui misturando né está misturando os dois então a frequência tem que separar razoavelmente bem para você poder recuperar adequadamente usando filtros depois um filtro na frequência ômega c e um você vai conseguir obter o sinal de saída bom então uma integração é realizada na região negativa outra na região positiva né essa função é dominada só nessa região e aí a gente tem que fazer observações sobre a função beta também né como é que ela se comporta do lado negativo e positivo para fazer sentido o que a gente faz observe que propagação no sentido positivo que é o que a gente está fazendo agora implica em isso ser um sinal e isso aqui ser um sinal oposto né então na região de frequências positivas você vai ter exponencial jωt exponencial de menos j beta ohm quer dizer propagação no sentido mais z se eu for para o lado negativo né em frequências negativas a gente tem que manter o mesmo no sentido de propagação então se ômega for menos ômega né exponencial de j ômega veria exponencial de menos j ômega então eu tenho que fazer uma mudança também na constante de propagação para ela mudar de menos j para mais j de forma que eu tenho agora isso aqui significa propagação no sentido mais z essa diferença do argumento temporal em relação ao argumento espacial quer dizer propagação no sentido mais z se fosse soma era propagação no sentido oposto então quando eu faço ômega menos ômega eu tenho de mudar beta né o sinal de beta quer dizer beta tem que ser uma função ímpar da frequência certo beta tem de ser uma função ímpar da frequência para frequências negativas eu tenho que mudar de sinal ou seja como beta de ômega é ômega sobre c índice de refração de ômega isso aqui mudando de sinal vai dar menos ômega cn de menos ômega e para que eu tenha essa propriedade n tem que ser uma função par certo então nessa escolha da gente n é uma função par ok bom então se você vem para cá e muda o sinal então beta em essência beta é uma função ímpar de ômega certo então se eu mudar o sinal se eu fizer uma mudança de variáveis e fizer aqui ômega linha ou seja ômega eu vou a menos ômega linha e jogar aqui eu vou mudar o sinal disso aqui aqui vai ficar menos de ômega aqui vai ser beta de menos ômega vai virar menos beta de ômega e assim por diante aqui vai mudar de sinal certo então o que nós temos fazendo essa mudança né então como é que fica a integração vai ficar mudando o sinal disso aqui vai ficar mais aqui fica menos d ômega fica menos d ômega linha f fica f de menos ômega menos ômega mais ômega c né que tinha antes f de ômega mais ômega c fica f de ômega menos ômega linha mais ômega c em evidência fica menos aqui dentro menos j ômega linha t e exponencial de da função beta de menos ômega que é menos beta de ômega então ficou menos aqui na frente ficou mais então mais uma vez esse menos inverte a posição da integração você vai ficar com f de menos ômega é o f conjugado aquela nossa propriedade que a gente falou anteriormente exponencial de menos j ômega t exponencial de j beta ômega e isso é o que? o complexo conjugado né tá aqui f exponencial de j exponencial de j exponencial menos j né ou seja essa integral é idêntica a outra né você tem a função então a primeira função é o complexo conjugado tá esta é o conjugado dessa tem que ser porque essa função é real certo então uma delas é o complexo conjugado da outra né mas na realidade podia ser um pedaço dessa essa podia ser totalmente imaginária um pedaço dela era o complexo conjugado mas o que acontece essa função como um todo é o conjugado dessa aqui pra você ter uma função real é o que a gente esperaria certo então basta calcular essa integral calcular a parte real multiplicar por 2 você tem a função na saída tá certo então o resultado é que é o primeiro integral é o complexo conjugado da segunda né então a o sinal de saída vai ser a parte real da integral da segunda integral da segunda integral que é isso aqui então agora a gente vai fazer a expansão linear certo faz a aproximação que a gente fez agora há pouco né acho que isso aqui eu tinha feito antes mas está repetido aqui né nós já fizemos isso antes vamos botar menos j beta vai ser menos j beta tá menos j beta c menos j beta c mais ômega menos ômega c sobre vg então isso aqui é o beta linearizado vezes l certo vamos agora calcular né mudar a variável chamar isso aqui de ômega linha ômega menos ômega c ômega linha né quando ômega vale isto ômega linha vale menos delta ômega então a integração muda de menos delta ômega até mais delta ômega né fica f de ômega linha ômega vira ômega linha mais ômega c tá aqui tá exponencial de menos j beta c mais ômega menos ômega c ômega linha tá aqui d ômega linha tá então observando o que que é isso aqui né é então observe que tem esse termo que não depende da variável alteração este é uma parte e este aqui é beta vezes l né também não depende então você botando ômega c t do lado de fora da integral ômega c em evidência ômega c com ômega c cancela fica beta l né que é o termo que tinha aqui beta c l certo esse é o termo que fica fora da integral e dentro da integral você fica com f de ômega exponencial de j ômega t tá aqui menos l menos l sobre vg tá que é transformada ao invés da função f né no tempo t menos l sobre vg e aqui você tem a portadora é a parte real disso aqui é o que? é o cosseno de ômega c calculado nesse tempo aqui isso aqui é uma função real parte real é a parte real da função complexa que está aqui né é então é isso aqui exponencial de j ômega c t menos isso aqui é um menos né menos beta sobre ômega observe que beta sobre ômega né beta é ômega sobre a velocidade de fase né então no centro da frequência central beta sobre ômega é um sobre a velocidade de fase né velocidade de fase é o que? ômega sobre beta né ômega sobre k no caso né então você tem a velocidade de fase no centro do espectro de frequências na frequência da portadora né então você tem o sinal como tendo a portadora né identificada como tendo velocidade de fase vc e o pacote tendo velocidade vg certo então é então você vai se perguntar qual é a velocidade de transporte de informação né a gente vai visualizar já já certo vai ser na realidade a velocidade do pacote o pacote como um todo né quando você recupera isso isso aqui sai tá certo essa informação sai e a informação que você recupera é essa aqui é f deslocado de um tempo l sobre vg ou seja a velocidade de propagação do pacote foi vg né a sensação que dá quando a gente observa o sinal se propagando quando a velocidade de fase pode ser bem maior por exemplo que a velocidade de grupo né a velocidade da luz às vezes né próxima da luz isso aqui pode ser menor que a velocidade da luz né é você ver a portadora dançando tá certo deslizando dentro do pacote né como a gente vai ver agora tá é então só pra gente antes de mostrar o que quer dizer quando você tem um meio dispersivo você olha pro diagrama você olha pro diagrama ômega beta né você olha pro que a gente chama de relação de dispersão de que forma a frequência no meio varia com beta ou seja é aquela relação beta igual a ômega sobre c vezes n né essa função aqui ômega de beta né no meio não dispersivo a relação é linear certo o vácuo por exemplo né ou no meio de baixíssima dispersão você vai ter uma região linear né dispersão certo então vg é a derivada de ômega de relação aberta e vc é a relação entre ômega e beta essas duas coisas são iguais a reta né tem derivada constante que é a velocidade de propagação tanto vg como vc se o meio não dispersivo por exemplo isso aqui é a relação de dispersão pra um plasma ou pra um guia de onda retangular por exemplo né tem uma frequência de corte né certo é então você não tem nada acontecendo abaixo dessa frequência a coisa só começa a acontecer a partir de uma frequência e a função a relação de dispersão não linear né e isso quando a frequência fica muito alta a tendência é que esses sistemas sejam parecidos né a velocidade isso aqui vai assintoticamente tendendo a uma reta né mas num ponto qualquer da curva você tem diferenças entre velocidade de fase que é a razão né entre esse segmento aqui que é ômega sobre beta que dá como se fosse a tangente desse ângulo certo e a velocidade de grupo que é a declividade nesse ponto observe que a velocidade de grupo pra esse exemplo é menor que a velocidade de fase né como deveria ser certo né observe também que a velocidade de fase às vezes pode ser maior do que a velocidade da luz que seria caracterizada por essa reta isso de fato acontece em guia de onda né a velocidade de fase é maior que a da luz mas isso apenas quer dizer que é seria a velocidade de um portador fictício pra haver uma fase constante não quer dizer a velocidade de propagação de informação né e a velocidade de grupo por sua vez a decrevidade né aqui é zero velocidade de grupo zero e aumenta no máximo a ser igual a velocidade da luz no vácuo então o caixa de observação que a gente vai ter o sinal propaga a velocidade de grupo vg baixa com o lado de ômega de beta portadora anda na velocidade de fase se vg não varia muito com a frequência então sl é uma réplica não distorcida de s zero observe que esse resultado foi emitido na aproximação em que a banda é estreita se a banda é muito larga se cada se cada comando de frequência tem uma velocidade muito distinta da outra então você vai ter distorção e a gente vai ver já já o que isso acontece o caldo certo então é exatamente isso se vg varia com a frequência isso é verdade sempre varia né se a banda não for estreita você tem o fenômeno de gorjeio que a gente vai ver já já é ou seja a frequência tanto espacial quanto temporal varia com a coordenada ou com o tempo né ocorre a expressão do pacote que a gente vai ver agora então o gorjeio é isso aqui quando você tem um pacote de onda em que a velocidade de grupo é variável certo você vê uma portadora é como se tivesse uma portadora o sinal composto à medida que o tempo avança ele se propaga no meio de transmissão é como se a frequência espacial ou temporal variasse né você observa que está aumentando né nesse sentido certo então esse é o chamado de chirping ou gorjeio né como se fosse um assovio desse tipo aqui né a frequência vai aumentando né o passarinho gorjeando tá certo é mais ou menos esse fenômeno que ocorre né vamos dar uma olhadinha mais ou menos o que acontece né quando ocorre dispersão se eu falar um pouquinho sobre isso a gente vai ilustrar mais com exemplos né tem um cálculo que tem lá no capítulo 7 do Jackson que vocês podem observar que é a propagação de um de um pacote de onda em um meio dispersivo né então você tem aí como é que foi parar aí tá aparecendo aqui não sei porquê bom as definições não estão aparecendo mas a gente vai ver aqui o que acontece quando você tem a propagação de bom nesse caso aqui você tem um meio de dispersão quadrática né em que é é por exemplo né no meio em que a relação de dispersão é daquela que eu acabei de mostrar né é a frequência ao quadrado mais igual a ômega de corte chamar de não queria chamar de ômega c também chamar de ômega m tá certo ômega m que esse valor aqui mais ao quadrado mais um a2 beta 2 né então esse aqui é um exemplo isso aqui dá ômega isso aqui é beta né quando a frequência é muito alta de forma que isso aqui se torna muito grande em relação a isso né então você tem que ômega é aproximadamente a vezes beta né ômega sobre beta é igual a é igual a então isso aqui deve ser a velocidade da luz certo no vácuo né parâmetro c então a a ação de expressão algo do tipo ômega 2 igual a ômega mínimo ao quadrado mais c2 beta 2 ômega mínimo bom e quando o beta é igual a zero ômega mínimo né é para pequenos valores disso aqui a gente pode aproximar tá certo só para dar uma ideia né essa função é uma função complicada né porque é ômega igual a raiz quadrada né de ômega m ao quadrado mais beta 2 c2 certo é relação de expressão né para frequências pequenas certo para na região de pequenos valores de beta nessa região aqui certo mais ou menos né ômega vale a pouco tá certo então isso aqui é pequeno em relação a isso eu posso botar isso em evidência você vai ter ômega igual a ômega m 1 mais c2 sobre ômega m ao quadrado beta 2 isso aqui é aproximadamente ômega m né mais c2 sobre ômega m ao quadrado cancelou beta 2 então você obtém aí na realidade uma função ômega chama-se aqui de uma constante a tá certo agora a nova constante a2 c2 sobre ômega m né então ômega é uma função quadrática né de beta certo então para menos que tem essa propriedade aqui se você propagar um pacote gaussiano certo pode-se mostrar que você tem durante a propagação um pacote gaussiano cujas características se alteram durante a propagação então é esse cálculo que é feito no capítulo 7 do Jackson então se você tem um meio de expressão quadrática injeta um pagote temporal né gaussiano nesse meio modulado né você modula o pacote com a frequência da portadora como a gente fez antes então dependendo né do espectro da faixa de frequência do sinal então você pode ter um efeito forte ou mais fraco de dispersão né então pode-se mostrar que sendo exponencial o pacote então você continua sendo exponencial com alargamento e redução de amplitude então é isso que a gente tem aqui simulado né as funções não estão aparecendo aqui por alguma razão deixa eu ver se elas aparecem é 100% né estou entendendo porque não estão aparecendo deixa eu ver aqui não estou vendo as fórmulas né tudo bem bom aqui tem um exemplo tá certo de um pacote deixa eu botar aqui isso aqui vai ser tempo é t igual a zero apareceu apareceu aqui apareceu as funções tá bom bom aqui está a função a função que governa a propagação no meio quadrático desse tipo tá certo aqui está a relação de dispersão né vou aumentar um pouquinho pra gente poder ver aqui estão parâmetros tá certo que definem né aqui está a característica do pacote gaussiano se propagando no meio de dispersão quadrática característica aqui primeiro é complicado isso aqui mas observe a portadora tem uma frequência variável aqui e varia com o tempo e com o espaço então a gente calcula essas coisas e eu vou aqui mostrar um pouquinho mais tá certo se posso ah não isso aqui é outra coisa deixa eu ver deixa eu mostrar com mais detalhes eu vou isso aqui é o pacote sendo injetado no meio tá certo ele vai propagar ele né deixa eu ver se está com a velocidade baixa aqui não está com a velocidade muito alta né deixa eu só botar ele aqui de novo deixa eu mostrar devagarzinho tá certo deixa eu consigo ver ele em um determinado instante de tempo bom ele está se propagando né deixa eu aumentar a escala temporal aqui é deixa eu alargar um pouquinho se eu consigo mostrar aqui está muito denso né tá é porque não dá pra ver aqui deixa eu trazer ele pra cá pra gente poder ver esse pacote melhor tá aqui tá o pacote não dá pra ver o gorjet direito o que a gente vai ver é o que que acontece quando você tem dispersão certo o pacote vai se propagar como a energia não é dissipada a primeira observação é que a energia no propagação do meio dispersivo ela não é a energia não é dissipada né qualquer distorção que ocorrer é a energia tem que ser constante certo então por exemplo a gente vê que o pacote de onda se alarga né então a pitude dele tem que cair de forma que a potência total é constante né então deixa eu ver se eu consigo fazer isso direito certo é eu tenho que é bom deixa eu ver se eu consigo ver não dá pra ver direito aqui o efeito da dispersão bom o gorjeio tá mostrado aqui na figura que eu mostrei né tá aqui mostrado então esse efeito aqui ele não vai eu quero ilustrar mais a dispersão do que o gorjeio tá certo então é deixa eu mostrar certo bom deixa eu botar em t igual a zero o pacote tá injetado na entrada só aparece um pedaço dele vamos propagar ver se eu consigo ver aqui bom então o que acontece ele tá ainda se mantendo do tamanho observe a amplitude dele né e a ele tá lentamente diminuindo de amplitude e alargando certo então isso é dispersão então literalmente o pacote de onda se dispersa à medida que se propaga nesse meio certo é uma modulação de altíssima frequência que não dá nem pra ver os detalhes dentro da modulação né bom vamos ver agora o efeito que isso causa quando você transmite por exemplo bits de informação num canal dispersivo né quando você faz isso o que acontece tá certo então vamos fazer aqui tem dois bits separados no espaço tá certo né eles estão se proporcionando uma fibra ótica dois bits de informação ou um guia de onda certo dois pulsos né e eles estão separados né no espaço e no tempo também estão em tempos diferentes mas é bom a gente ver isso no espaço como eles se propagam no espaço e daí você você consegue fazer isso tá eles estão já saindo da escala deixa eu aumentar o zoom aqui ó já estão eles lá embaixo certo tô dando um zoom em x pra poder seguir eles estão longe né deixa eu só tentar não essa aqui é outra coisa é deixa eu dar um zoom aqui deixa eu colocar ele em t igual a zero ver se a gente consegue ver eu teria que ajeitar esses tempos aqui pra poder ver direito deixa eu parar aqui um pouquinho zero lá estão eles né então observe que tá ocorrendo dispersão e eles estão começando a entrar um na região do outro deixa eu dar uma parada vou dar um zoom aqui pra gente poder ver melhor deixa eu ver direito tá propagando ainda né quero parar isso aqui não consigo tá parou deixa eu dar deixa eu ver isso aqui mais na frente dá um zoom aqui deixa eu botar mais pra cá certo eu vou agora aumentar um pouquinho a amplitude dar um zoom em Y pra gente poder ver direitinho os detalhes os dois pacotes já estão mais ou menos deixa eu ver 30 já estão mais ou menos tem que aumentar aqui peraí os pacotes já estão mais ou menos ocupando as regiões deixa eu poder ver aqui já estão interceptando as regiões espaciais de cada um tá deixa eu ver se ele consegue ver aqui propagando né então observe o batimento que acontece os dois pulsos estão virando aí é vários pulsos né deixa eu parar aqui deixa eu parar aqui cadê rapaz tá difícil controlar aqui esse negócio dá um zoom x aqui pra ele poder ver o pacote que ele foi lá não sei pra onde tá vai lá tá mais pra cá pronto o pacote agora está virando vários pacotes dois bits com essa devido a dispersão dois bits estão se transformando em vários bits né agora a gente pode ver o resto da evolução temporal do pacote tá certo aí virou uma mistura que você não reconhece mais a informação original então a distorção foi tão grande né eu tô criando vários bits agora de informação né ao se propagar o pacote no meio dispersivo vamos esperar ele terminar pra ver o grau de dispersão obtido tá indo embora já tem um, dois, três, quatro quatro lobos aí certo bom enfim esse é o efeito da dispersão primeiro caracterizado pelo alargamento né gorjeio alargamento da da região ocupada espacialmente tanto no tempo quanto no espaço ou seja o sinal ocupa uma banda maior né e redução de amplitude pra manter a potência constante certo bom então com isso deixa eu ver se eu consigo parar isso aqui pra ele ficar rodando assim terminar deixa eu parar aqui parou né eu posso sair daqui agora bom e com isso a gente termina essa última aula e conclui o curso né de eletromagra avançado nos vemos oportunamente ó ó ó ó ó